Bom, olá pessoal, bem-vindos, eu sou o Dan Hobbs, se não mais nada, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e vou estar fazendo aqui a nossa jornadinha Destrutor de Véus. Bom gente, ela veio com a nova atualização, tá? Pra fazer essa jornada, você vai ter que fazer algumas, tá gente? Entre elas, a nova guerra, tá? Então, se não aparecer pra você aqui, tá? Bom, antes de mais nada, eu estou na minha conta, mas seria 10, tá? Então, você que é mais ser a 10 ou mais, tá? Então nesse caso aqui, estou na 10, você pode fazer a jornadinha. Beleza? Estou com uma sarinzinha pra ir, mas na verdade você não vai usar nada, tá gente? Você vai só usar aqui o fim da conta mais ser a 30, então eu vou estar refazendo aqui a nossa jornadinha. Vou deixar a música um pouquinho mais alta pra gente estar aqui degustando essa atualização, essa jornadinha, tá? A filha da família Entrati conseguiu mais do que esperado ao enviar o Teno para investigar um pedido de reforços provenientes de uma murex. Mar... 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 Mar nova guerra nova guerra Temos o carro todo detonado Nora Knight continua dizendo que Narmer não está morta Alguém nova está no topo Tudo que ela sabe é um nome Hazul Bem, veja o que Teno? Eu tenho uma liderança Eu detectou um . code signal Que transmitiu dentro do Amurix Ele só diz uma coisa Mais uma vez mais Precisa de reenforcer É provavelmente uma das liberais Nora sempre está falando Se eles se tornaram no Amurix Eles precisam saber sobre Pazul Vem, Teno Diga que você vai ajudar Bom, vamos ajudar você lá Beleza? Vamos ajudar você Então temos aqui né Onde está? Onde vai estar? Cadê aqui? Nas jornadinhas Tá? Investigue Level 40 e 45 Beleza Vamos lá A filha da família Entrati Conseguiu mais do que esperado Ao enviar o Teno para investigar um pedido de reforços proveniente de Murex Narmeriana Vamos lá Lá em Demos Vamos lá Tô com a Sarin né Na dúvida Sarin e eu tô com uma A Celtra Mas se eu não me... Se eu estiver enganado Se eu não usar nada disso aqui tá? Tá lá bichona Sarinzona Beleza? Vamo lá Vamo lá Entendeu em tirar Murex É... 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 Gais Gaganych Vale... Não! E vouMatt Representa A Lose Merex agens Pra você Carre o engenheiro Todos os inimigos Não... Vamo ali E os armazenados derrotaram o sistema, eu estava pronta para fazer algo, qualquer coisa. Não, o bicho não leva 40, nada muito, sabe assim? Vamos ver se eles vão ser... Tô usando uma zauzinha aqui, nada muito... Aproveitando e vou meter uns bichos aqui. Estamos lá fazendo isso. O que acontece? Eu comprei uma armadura, né? E ela vai matando os inimigos, fazendo os objetivos, né? Ela vai dando pra você aqui os... Evolução da armadura, beleza? Aproveitando e matando esses bichinhos, né? Tem que matar 95 deles? Opa! Vamos lá pro nosso... Sarinzona! Não é por aqui, não é por baixo. Vem aqui, garoto, eu tô com uma porrada. Sarin, rapaz, aqui. Bichona. O que é isso aqui? Cosminha, não tem nada aqui. Tchau. Ajuda a filha a encontrar os... Vamos mastigar o bicho aqui. Bicho é brabo, rapaz. Massarinho é isso, braba. Vamo lá. Essa filhinha aqui não vai... Vamos lá, tem que fazer aqui pra onde? Tem um vermelhinho ali. Usa o teno aqui. Ô arma, bate a arma. Vamo ver. Já foi destruiu. Eu vou pro outro lugar ali. Vamo lá pra... Ah, posso também usar o... Body Dash. Temos um tempinho. Beleza. Pode usar o teno, gente. Tá vendo aqui, ó? Usa o teno, ó. Cadê? Pra onde? Cadê? 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 do outro nódulo ali tem que prestar atenção aqui abriu legal né, ó quase que eu fiz besteira mas abriu vamos lá abriu, destruiu, sei lá não tem muito eles mudaram um pouco a munição, entendeu ah, pronto procure pelos locais onde moas nascem no mapa corpos não deixa nem ver agora já to com o carro aqui não se preocupa estamos aqui para... call sem medo call precisa de irmãos tem um filho tem um filho que aqui Um ratão? Ah, eu não acredito que eu esperava saber quem é o Pazul. Ah, que idiota. Call não, Pazul. Desculpe-me? Call precisa de arma. Find call gun. Call e diga sobre Pazul. Claro, claro. Call era lá. Marquando uma signature de arma. Call. 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 Não precisa disso, por nós. Call. Vou ouvir a Capaquinha do Capirota. Vamos lá. Tem uma lesma grande nascendo ali. Vamos correr. A mi Minha vida tá comigo, certo? Estou com facão aqui. Tem um VX. Você tem a sua arma e eu vou te guiar de fora, mas primeiro eu preciso que você me diga sobre o azul. Fala, Fala, Brasileiro. Você ajuda. Fala, Brasileiro? Brasileiro não era o que nós concordávamos. Você disse arma. Eu te guia, sua arma. Agora eu vou te falar sobre o azul. Fala, Brasileiro. Então, fala. Vamos achar os seus irmãos. Pra cá não é porque aqui tem uma nave, né? É, a nave bateu aqui. Vamos lá, leva pra dentro. Vamos voltar aí pra dentro. Garakata. Mil de vida. Ah, pra cá. Fiquei cantinho lá. Perfeito. O campo onde seu irmão está preso tem várias restrições. Estou perto. Eu vou usar seu signal para um fome de abençoamento. Faleiro. Faleiro sabe o que fazer. Faleiro. E. Faleiro. 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 Tem uns drops de energia. Vida, né? Vai cá ó. Messe a foto desses caras aí. Mostra aqui facão. Sinal fraco. Aqui ó. Aqui ó. Ah tá. Fiquei aqui no meio. Meu, o facão está melhor viu! A minha aqui. Faleiro. Faleiro. 2. 3. 4. 4. 5. 5. 6. 7. 8. 8. 9. 10. 10. 10. Mandaram o Rog... Uff, um bloqueio? Não até mesmo um brudinho para sua peça pode apanhar por isso. Obrigado. O que eu fiz aqui, gente? Eu apertei o G. Não, apertei o G e mirei, entendeu? Ó, entendeu? Sabe onde aperto o G pra mandar o bicho vim, ó? Tá vendo? Ó lá. Aperto o G Apertei o G Apertei o G Apertei o botão do mouse, tá? Pra ir destruir isso aí, ó. Vão lá Vão lá Mete bala, mete bala, mete bala, mete bala Mete bala, mete bala Vão lá Apertei o G de novo Ele vem aqui e mata aqui, ó. Fica comigo aí Encontre mais irmãs O G Apertei O G, apertei Mal, viu? Olha ali, ó Apertei o G 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 Não sei como, mas você precisa encontrar um caminho lá Apertei o G 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 Soltou, sai. V, G, pera o botão. Vem, filho. Luta, usa o seu bagulho. Tem aqui a mochilinha, né? O dois? Tem o dois, o três e o que que é o três? Tem que chegar na posição. Não tem nada. Ali, ó. G, mandei pra lá. Pronto. Deixa eu matar os bichos aqui. Vai pra lá, demonia. Vai lá. Deixa eu pegar isso aqui, ó. Porque aí eu consigo proteger ele. Bom, o que eu fiz, gente? Eu apertei o G aqui, ó. Joguei ele lá no meio, entendeu? E deixa que eu dou... Eu sou mais... Tem mais tanque aqui, aquele cara, né? Vou proteger ele também, vem cá. O dois aqui, ó. Coletinho. Não, o saco. Ué, ah, eu não posso... Tem que ser eu aqui? Não. Vá rápido! Para os irmãos! Precisa cobre! Ah, ele fica aqui. Pera aí, deixa eu colher aqui primeiro. Ele tem que deixar ele aqui e eu fico no outro. Ele não conseguiu vir não? Então vamos jogar ele lá. Vamos filmar lá. Ah, ele morreu. Cadê ele? Pera aí, pera aí, pera aí que o nosso amigo faz esse modo de comando. Cadê o desgraça? Ali, ó. Vem, vem, vem. Vai aqui, ó. Tem que ficar num canto, ó. Fica aí, fica quietinho aqui e eu vou lá. Tá vendo? E eu fiquei aqui e eu deixei o outro lado, tá? Você não pode morrer, né? Tá bom, é muito bom que ele tá. 25, 26, 27, 28, 29, 100. Tá bom lá. Solta o meu irmão. Perfeito. Teus três. Dois, né? Queens. Não. Queens. Abandonem-nos. Fique com os irmãos agora. Returgie. Esse é só um corpus. Você tá quase morrendo. Tô quase. Ninguém merece um fail. Ninguém merece um fail. Você precisa entrar em posição. Tá ali embaixo. Deixa eu ver os bichinhos parados lá. Vem lá, vem, 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 só vem se eu to sacando pro titete. Ai, cacete, isso aí. Vem aqui. Ai, cacete, to porrindo com uma mula velha aqui. Vem aqui. Tô com tanta mista de dano aqui. Pronto. Ganhei, mas... Bora colocar uma hora da camada. Pronto. E agora, quando vamos? Pra baixo? Entre na nave de desembarque. Vem aqui. Vamo lá, cambada. Vamo correr aqui. Vamo lá. Vamo lá, cambada. Vamo lá, cambada. Vamo lá, cambada. Por cima agora? Por cima. Vamo. Vamo, vamo. Vamo, susskenga. Corre. Vamo lá, pega minha novinha. Contamo, parcial. Eu deviavi um. 8 passos de planos de evade a segurança e ganhar acesso. Cadê os camadas? Tá longe? Vamo, camada. Vamo, camada. Você está chegando no Bulkor e, claro, está colocado em lugar de uma caixa de câncer. Eu tenho um plano de 8 de sete de sete de sete de sete para se estabelecer a segurança e ganhar acesso. Step 1. Não há tempo, menina azul. Fala, Dube. Você não pode, irmão, não sei o que? Atapeca o G e marca. Atapeca o G. Vai com isso aí lá. Vou tomar mais um. Atapeca o G. Cadê o outro? Cadê o outro? Cadê o outro? Falta de sua outra base ali. Vem cá. Ali. Ali em cima. Ali. Fala, Fala, Fala. Vamo lá. Fala, Fala, Fala. Vamo lá. Fala, Fala. Do, do, reforço. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Aí. Cadê? E aí. Tá no meio. Come. Aticando em cima. G. E vai. Pronto. É está tudo, você tem a tratar ali. Nós lutamos por não queens! Nós lutamos por irmãos! Eu sei que você ainda tem um braço! Um, dois, cadê o outro? Cadê o outro lerdo? Cadê o outro? Tá vivo, né? Tá vivo! Ó, G! Cadê o outro ali? Tão perdido! Aí, tem que vir! Bora! Vem, Mulamanca! Bora! Eu vou pilotar essa coisa remotamente, mas eu preciso que você mande as armas! Aquele pontinho vermelho ainda está marcando! Aquele pontinho vermelho está marcando! A Grater, né? Grater, né? Grater, cuva! Ah, agora tem que matar esse... Uuuuh, peraí! Matar esse cara mais próximo aqui! A Blu Girl, tem um irmão? Ela vai deixar ele para morrer? Uuuuh, você é lojal, eu lhe daria isso! Passando um curso para a 2ª Facilidade de Armour. Segura-se! Calma! Calma! Tô matando os caras, mas... É do level 1, os bichinhos, mano? Se não avistou tão ruim assim? A Blu Girl, tem que matar os caras! Calma! Calma! Rapaz, está vindo pelo todo de mim! Estou pelo controle! Corre! Corre! Vamos lá! Estou com essa arma? Vou pegar a bazuca! Vamos lá! Eita! Agora sim! Calma! Vamos lá! Calma! Não ela tem que matar! Corre! Vem pra receber uma culpa! Ela é��... Aqui está no site! Homem a gente! Tem que evitar os caras acionistas! Vá para o lugar! Não esqueci de ir naquela hora! Vamos lá! Mestre, move! Vá para o tiro! Vamos lá! Vá para o tiro! Vá para o tiro! Um pouco de leve. Eu sou fraquinho. É, eu vou tirar o botão aqui. Eu sou fraco pra caramba. G, marcar aqui o bicho. Tem libertação aqui, ó. Opa, salvou você aqui. Dá uma vitamina C aí, ó. Vou pegar o outro aqui. Eu vou ajudar meus amigos ali, peraí. Fica aí que eu vou lá. O call precisa estar em dois lugares. Fica aí que eu vou lá. Vou dar o bichinho aqui, né? Fica aí que eu falo o bichinho aqui, né? Fica aí que eu vou lá. Vou dar o outro sinal. Vou dar o outro sinal. Tem que faltar o descoberto até a outra parte. Aqui eu tô ok, certo? Liberar em um. Beleza, liberar em um. Bora! Tomei 4 agora. Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá gente! 4 pessoas aí! Vamo lá gente, 4 pessoas aí. Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Precisa entrar em posição. Precisa enviar o irmão para outro lugar. É bom que você mata os inimigos aqui. Eles dropam uma carga de vida. Ali tem um dos nossos amigos. Os inimigos estão meio zoados. Essa grita aqui é uma arma boa. Vamos pegar um zero! Espere um zero! Apoie de Mário... Apoie de Mário... Porque eu tive que aqui lá, né? Olha lá. Olha aí. Vamos lá. Vamos correr, vamos correr para a pagaça agora. Vamos lá gente, corre cambada. Quatro pessoas, cinco. Ele morreu ali? Ah, só tem energia. Vem cá. Eu não sei se você recupera ele, mas já recupera aqui. Deixa ninguém para trás não. Deixa ninguém para trás aí. Vamos lá. Vamos lá. A guarda. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, gente. Corre. Tô chegando, tô chegando, tô chegando. Só no meu irmão. Não não. Não. Não está parando! Brasileiro, faça ponto! Brasileira, traga os Brasileiros com cuidado! O nome, periferam, tudo está seguro! pronto bora eu saí agora é a camada que trouxe toda a camada de ninguém para trás a vizinha não gostaram da mãe é a missão com missão concluída destrutor de velhos e por destructor de velhos a mais lá acho que a jornada se eu não me engano bestur de velho retorne ao companhia de peregrino meu amigo você nos tornou a janela? Teno é amigo Coal, te lhe diga Blue Girl sobre Pazool. O corpo é morto, cabeça como animal. Morto, é isso tudo? O que mais você sabe? Quer que peguei Pazool? Find brothers, break veis, que peguei Narmer. Isso é o que Coal faz. Tudo bem, eu estou indo. Vamos fazer mais de trabalho juntos. Fique-se, esse ratão, você me precisa. Se Narmer fizer pincelos, pegue a Blue Girl e os rompe. Prontinho, gente. Com isso, né? Deixa eu voltar aqui para vocês. Vamos lá. Então aqui, ó... Opa, pera aí. Aqui fora, na verdade. Então agora, nesse acampamento aqui, né? Acampamento do Peregrino. A gente vai habilitar o que? A gente vai habilitar o cao, né? Só que ainda não está disponível. Está disponível, se não me engano, amanhã, tá? Então você assistindo esse vídeo depois, já está liberado para você. Vai ter aqui, ó, no cao, uns itens que a gente vai resgatar. Tá? Então é com o Fosso Sindicato. Vai ter as missões, né? Não Queens. Não Vahec. Só Tenno e Blue Girl ajudam os irmãos. Outros irmãos ainda têm Vail. Call Break Vails. Call, ajuda-los. Como você, ajuda-la. Call, não é medo. Tá? Quem ajuda o Grineer hoje? Não Queens. Não Vahec. Tenno e Blue Girl ajudam os irmãos. Outros irmãos ainda têm Vail. Então Call Break. Esse camp é pequeno. Mas, logo, vai ser grande. Você vê. Call, não é medo. E agora, Call, não é só. Beleza? Olha lá. Destrutor de Vails. Destrutor de Vails. Jornada concluída. Tá com isso, gente, tá? Com isso, né? A gente vai ter acesso aqui aos itens que o carro vai ter. Mas não tem disponível ainda. Volta em breve, ó. Então, provavelmente, amanhã já deve liberar isso aqui. Show de bola? Com isso, gente. Olha que interessante, ó. Vou apertar o ESC aqui, tá? Vou... Põe navegação. Tá? E aqui eu tô no quê, ó? Na minha terra, certo? E eu tô aqui, ó. Aqui é o Capitão Peregrino. Tá vendo? Aí tem o Orbital. Vou voltar com o Orbital. Então, sempre esse personagem vai estar na Terra, tá? Eu saí de lá pra vocês verem, ó. Vem aqui, mensagem. Tá. Ó. Com isso também, fora isso aqui, a gente ganha um segmento do Helmet. Beleza? É isso que vai dar uma outra parte pra gente estar colocando os cristais. Tá? Mas a gente deixa pra um outro vídeo. Beleza? É o seguinte. Você vai vir aqui, ó. Quando você quiser visitar o Carl na Terra, tá? Eu tô no Orbital. Você vai fazer o quê? Clicar em Acampamento Peregrino. Beleza? Aí você não... Você vê que eu não tenho aqui o Orbital, tá vendo? Aí quando eu tô no Capitão Peregrino, eu libero aqui o Orbital. Show? Deixa eu aproveitar aqui e já fazer o nosso segmento do Helmet, tá? E já deixa pronto pra poder colocar os cristais nele. Ó. Deixa eu pegar aqui... O que é o Helmet? Ó. Tá vendo aqui, ó. Certo? Ó lá. Diagrama. Segmento de fortalecimento do Helmet. Segmento do Helmet com fragmentos. Eu não fiz os dois? Hum. Então vamos lá. Vou construir isso aqui. Vou demorar um dia também. E esse aqui também. Show. Beleza, ó. Tá? Então o que a gente tem aqui, a gente quer o quê? Fragmentos de Arcontes, tá vendo? A gente vai ter que matar os Arcontes. O que seriam os Arcontes? Vou mostrar pra vocês aqui agora. Com isso, ó. Eu vou liberar os Arcontes, tá? Que é isso aqui, ó. Ó. Tá vendo aqui, ó. Essa... Caça dos Arcontes. Toda semana, tá? Ó. Falta um dia. Toda semana, você vai ter que fazer essa jornadinha aqui, né? É uma missão, tá? São três missões. E entre elas aqui, você vai ganhar também, ó. Uma lista de recompensa. Não, não. Um cristal, tá? Olha aqui embaixo que interessante, ó. Recompensa garantida. Fragmento de Arcontes. Então toda semana a gente vai ter um Arcontes. E isso aqui vai ficar para o próximo vídeo, beleza? Então, essa aqui foi a nossa jornadinha. Faz, tá? Que você vai ter uma surpresa aí. Falou, gente. Deixa o like no vídeo. E até mais. E valeu. Tentou em lives também. Mas com nossas livesinha. É, Ordes. Temos aqui uma coisa interessante. Valeu, gente. Até lá. Amanhã, né? Valeu. Tchau. Deixa o like no vídeo.